O projeto de lei que trata do novo marco regulatório do setor do gás foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. O PL 4476 de 2020, conhecido como a nova lei do gás, muda as regras do mercado de gás natural. Esse PL lhe tramita desde 2013 lá na Câmara dos Deputados, mas passou a fazer parte do programa do novo mercado de gás, nesse programa que foi lançado em julho do ano passado no governo do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, os deputados retiraram do texto as mudanças feitas na proposta pelo Senado e aprovaram o texto da primeira versão, aprovadas por ele anteriormente. O Executivo estima que com a abertura do mercado o preço do gás natural pode cair. E no efeito cascata, o preço da energia elétrica também, já que parte das usinas termoelétricas usa o combustível para gerar eletricidade. Agora o texto aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro para virar lei. É isso mesmo, é para saber mais sobre esse assunto que a gente vai conversar agora via internet com o deputado federal Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Ele acompanhou a tramitação do projeto bem de perto enquanto presidente da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável do Petróleo e Energias Renováveis. Olá deputado, boa tarde, bem-vindo aqui ao canal Agromais. Boa tarde, Amanda, boa tarde, Zé Marcelo, tudo bem? Melhor agora, deputado, que a gente vai poder falar sobre esse projeto que é tão importante para o país e que pode culminar, inclusive, com o barateamento da energia gerada pelas termoelétricas, né? Quais são os principais avanços desse novo marco regulatório do setor do gás, deputado? Olha, hoje a situação é a seguinte, nós temos um país que produz no pré-sal quase o dobro do que produzia há cerca de cinco anos atrás. Acontece que esse aumento de oferta vem sendo praticamente todo reinjetado nos campos, porque a legislação anterior não estimulava a concorrência entre as empresas de petróleo, portanto, a insegurança jurídica que reinava não nos permitia fazer com que essas empresas tivessem interesse em trazer esse produto para a terra. E o monopólio exercido pela Petrobras, que foi aí questionado e enfrentado pelo Cádio, coloca claramente que os dutos de escoamento do gás para a terra e toda a malha de transporte agora vai ser compartilhada entre a Petrobras e as demais empresas. Com isso, o que se espera é que o custo do milhão de BTUs do gás natural, que no Brasil é cerca de 15 dólares atualmente, ele possa cair para menos de 5 dólares, ou seja, a molécula vai ficar mais barata e com isso você tem a perspectiva de criar um mercado onde não só a produção termoelétrica aumente, ou seja, você tem a possibilidade de gerar energia mais barato. Então, o agro, por exemplo, que é tanto na estrutura dentro da porteira, com sistemas de irrigação, sistemas de ordem, sistemas de produção, quanto nas agroindústrias, vai ser beneficiado direto por essa perspectiva de redução, além de podermos entrar aí na produção de fertilizantes, porque na molécula do gás você também extrai não só poder de gerador de energia, mas também matéria-prima específica para vários elementos, como, por exemplo, os elementos que compõem adubos, que compõem formulações que interessam ao agro, e isso certamente com a legislação nós vamos estar numa condição muito melhor do que a que nós temos hoje. Deputado, um ponto importante da legislação dessa proposta aprovada na Câmara é que ela muda esse regime de concessão para autorização. Eu queria que o senhor explicasse por que isso é importante e o que muda, o que vai mudar na prática? Olha, todo o regime burocrático demais, ele acaba por engessar esse desenvolvimento. Então, a lei que nós tínhamos anteriormente, lá do final dos anos, dos inícios dos anos 2000, 2009, era uma legislação que impunha uma série de restrições para a construção dos gasodutos. E hoje, quando você simplifica, trazendo esse modelo para autorização, você também dá a possibilidade de, mesmo tendo um controle social forte, ou seja, nós temos aí a ANP, nós temos todos os órgãos que acompanham o TCU e tudo mais que faz a fiscalização, nós temos a possibilidade de exercer isso e, ao mesmo tempo, simplificar, porque a autorização vai dar a possibilidade que o investidor manifeste o interesse em fazer com que um gasoduto se expanda em uma determinada direção. Então, isso, de certa forma, vai também atrair o investimento e também dar maior celeridade. Principalmente nesse momento que nós estamos precisando que os grandes motores da economia sejam ligados, porque a retomada do desenvolvimento vai acontecer a partir do fator que o Brasil possa acionar os grandes parâmetros de retomada dessa trajetória. Então, eu diria para vocês que o agro, com essa questão da infraestrutura do gás, vão se encontrar num momento muito adequado, porque nós temos a necessidade de fazer uma transição para uma matriz energética de baixo carbono. Nós temos até uma proposição na Câmara que a gente chama de PONTE, uma Política Nacional de Transição Energética, onde nós possamos sair de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, mas o gás é capaz de dar essa estabilidade ao sistema, na medida em que, para você ter a fonte solar, ou fonte eólica, ou biomassa gerada dentro do agro, tudo isso precisa ser sustentado por uma boa capacidade de gerar uma energia a partir de uma fonte como o gás. Então, o sistema de autorizações certamente vai fazer proliferar no Brasil novos empreendimentos e com muito mais facilidade para estender a malha do toviário de gás. Deputado, esse foi um projeto que o Palácio do Planalto acompanhou a tramitação dele para entender o teor do que ia sair de lá. Imagino que os senhores tenham mantido contato durante todo esse momento em que a proposta tramitou. Com base nisso, que retorno o senhor tem do Palácio do Planalto com relação a essa expectativa de o presidente Jair Bolsonaro sancionar o projeto e ele se transformar em lei. Ele já sinalizou para alguma possibilidade de vetar algum item? Olha, Zé Marcelo, a sua pergunta é muito interessante por quê? De fato, desde o início da tramitação, você sabe que esse projeto estava parado, como a Amanda colocou aí, há muitos anos. Desde 2013, ele estava praticamente estagnado na Câmara. Então, nós andamos em, sei lá, seis, sete meses do ano passado, principalmente, o que o projeto não andou em quase sete, oito anos. Então, foi muito importante para isso a entrada também do ministro Bento Albuquerque, do secretário Zé Mauro, que criaram essa interlocução com a Câmara, principalmente, e nós pudemos, na Comissão de Minas e Energia, com o apoio da nossa Frente Parlamentar do Petróleo e Energias Renovadas, a FREPE, mas também, por exemplo, com a FPA, a nossa Frente Parlamentar Agropecuária. antes com o Alceu e agora com o Sérgio Souza, nós nos empenhamos também em fazer com que o governo pudesse caminhar conosco nessa condução e, por isso, por haver esse entendimento, por nós termos tratado esses assuntos, primeiro dentro da comissão específica e depois em plenário, com o relatório do deputado Laércio Oliveira, eu acredito que o governo tem claro que esse é um relatório resultante dessa discussão e eu acredito que ele possa ser, sim, sancionado, sem vetos, porque ele, como você disse, faz parte de uma pauta de entendimento muito intensa, muito discutida e muito aguardada também em função desses reflexos positivos que, certamente, poderão acontecer num curto prazo. está certo, deputado, a gente vai seguir acompanhando, torcendo aí para que a sanção ocorra com a maior brevidade e, desde já, muito obrigada, viu, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, por participar com a gente aqui, trazendo as informações aí sobre a aprovação da nova lei do gás. Muito obrigada. Obrigado, deputado. Eu que agradeço a vocês e elogio aí cada dia mais o canal por essa informação de alta qualidade que vocês trazem para todos nós que amamos o agro e o Brasil.